Vamos já iniciar a nossa PPC, tá? Qualquer inconsistência, eu peço que vocês avisem. Pedi para que todos mantenham o microfone desligado, desliguem neste momento, por gentileza, por conta da microfonia, que não atrapalha bastante a transmissão, que torna-se bem incômoda a transmissão, que as câmeras também fiquem desligadas, para que a internet fique menos pesada e que a transmissão seja mais agradável. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês utilizem o chat, por gentileza. Eu não consigo ler o chat, porque eu estou compartilhando a tela, tá? Mas aí a gente tem o bastante possível ter os nossos colegas que nos auxiliam durante as transmissões. Mantenha por gentileza o celular no silencioso, porque quando vem os recados, eles são... O som aparece na transmissão, tá? Nos momentos de interação, solicitamos que levante a mãozinha para pedir a palavra, que nós teremos algumas interações. E façam suas anotações no decorrer da formação. Próxima tela, então, Maria Eugênia, que é a nossa diretora de núcleo, ela vai conversar conosco, né? E quem fará a apresentação da TPC Solê é a professora de Geografia, a PCNP Maria Isabel Ferreira de Oliveira, junto com o PCNP, professora de Filosofia, Reginaldo Freca de Jesus. Temos como PCNPs de apoio a PCNP Flávio Holando de Projetos Especiais, Língua Estrangeira Moderna, a Luciana Santos, Língua Portuguesa, Renata Flose, Física, Beridiana Araújo, Arte, professor Wagner Silva. Nós também temos agora uma nova PCNP, né? De Educação Especial, que é a professora Gisele. E, nos próximos a TPC, o nome dela estará aqui também fazendo parte da nossa equipe, tá? Passa a palavra para a diretora de núcleo, Maria Eugênia. Olá, bom dia. Eu sou a Maria Eugênia, diretora do Núcleo Pedagógico. Espero que estejam todos bem, vocês e suas famílias, e que tenham recarregado as energias durante as férias para esse segundo semestre. Bom retorno a todos vocês. Além de dar as boas-vindas, eu venho fazer um convite para vocês. Você que pensa em expandir seus horizontes, aumentar o alcance do seu trabalho, vem ser PCNP. Temos vagas aqui para anos iniciais, para história, matemática, física, ciências e biologia, tecnologia e educação física. Então, venha nos conhecer pessoalmente, venha conhecer nosso espaço, conversar um pouco sobre o nosso trabalho. E a gente aguarda vocês aqui. Que tenhamos um excelente segundo semestre. E eu deixo vocês com os PCNPs para dar início ao TPC. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Maria Eugênia. Oi? Alguém me chamou? Eu, eu, professora Ana Paula. A gente não consegue interagir no chat, tá? Deve ter algum bloqueio. Eu levantei várias vezes. Está picotando. Está picotando, eu não te escutei. Eu só escutei até a parte que você levantou a mão. Eu vou fazer um pedido. Eu te escutei rapidamente. Vou pedir para o Wagner, o Wagner está aqui me ouvindo. Vou pedir para o Wagner entrar lá na reunião, no meu computador, para analisar essa questão do chat, tá? Os participantes, eles não estão conseguindo interagir no chat. A reunião está aberta lá no meu computador. Quer dizer, ele fica por gentileza? Obrigada. Imagina, eu vou agradecer a sua vida. Bom ATPC a todos. Muito obrigada. Está ouvindo, Reginaldo? Você está ouvindo, Reginaldo? Muito bem. Vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês novamente, num novo semestre. Esperamos que seja um semestre repleto de aprendizagens e superações. Os desafios não são poucos, mas juntos podemos superá-los de uma maneira menos sofrida, né? Como a Maria Eugênia falou, estamos precisando de PCMP. E aí, nessa equipe de Ciências Humanas, sobretudo de História, venha fazer parte aí, trabalhar comigo e com o Reginaldo, que a gente precisa muito de um historiador para nos apoiar nessas formações, tá? Então, nossa ATPC de Ciências Humanas, a gente já começa com a ATPC, né, gente? Já começa já nessas ações de formação. Estão recente por gentileza. E aí, eu só vou fazer uma correção, né, que a nossa diretora de Número, ela pediu sobre o PCMP de Física. A PCMP de Física é a Veridiana, tá? Então, corrigindo Física, então Química. Então, a gente precisa de PCMP de Química, tá bom? Veridiana, ela assume o cargo como PCMP de Física, aqui na nossa diretoria, nossa querida colega aí, Veridiana, tá? Então, a nossa ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, hoje, dia 3 de agosto, então, o nosso início. Ressalto que eu não estou conseguindo ler o chat, qualquer coisa, você, o Reginaldo, aqui do meu lado, ele dá esse apoio aí, tá bom? Caso ele venceda também, nós estamos aqui com as nossas máquinas complexas. Então, nós temos dois termos, tá? Então, nós temos o ATPC dividido em dois blocos. Então, o bloco 1, ele é formado pelo acolhimento. E o bloco 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre itinerário formativo, tá? Então, quais são os nossos objetivos do dia de hoje? Então, é acolher, ser acolhido e possibilitar a reflexão sobre o acolhimento no início do segundo semestre de 2021. Aqui desejamos analisar também as estruturas dos itinerários formativos do novo ensino médio em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nosso primeiro bloco começa com o acolhimento. E eu vou passar a palavra para o nosso PCMP, Reginaldo. Bom dia a todos. Eu estou com um problema no meu computador, então eu vou estar usando aqui o computador da Isabel para poder dar prosseguimento aqui. Nós vivemos um momento bastante complicado, como é sabido por todos. A gente já vem falando isso desde os ATPCs passados. E mesmo diante de toda essa dificuldade, eu dou as boas-vindas a todos nesse retorno. Acolho a todos, que eu sei que não é fácil. É um momento bastante complicado para todos nós. Mas vamos conversar um pouquinho sobre as nossas dificuldades nesse momento de acolhimento do nosso ATPC. E para isso, nós trouxemos aqui uma questão. Para nós que vivenciamos a quarentena, quais sentimentos afloraram nesse período? Então, aqui eu abro a palavra para vocês ficarem à vontade, para a gente poder bater um papo sobre todas as nossas dificuldades. Quando eu falo de sentimento, obviamente eu estou falando daquilo que nos aflinge na parte psicológica, a nossa parte emocional. mas também a gente está falando muito mais do que isso, né? Aquilo que passa pelo nosso emocional e atinge as nossas relações sociais, nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com os nossos alunos, a nossa relação com aqueles que estão na direção da escola, na coordenação da escola, né? Então, é muito mais amplo do que uma questão puramente emocional, mas no sentido pessoal, né? É um emocional que vai para além do pessoal e atinge tudo coletivo. Então, nesse sentido, eu abro a palavra para que vocês possam estar fazendo as colocações de vocês. Quem não quiser fazer no ao vivo, pode fazer no chat, tá bom? Da mesma forma, a gente considera essa importância de vocês estarem colocando no chat. E quem quiser fazer no ao vivo, fica à vontade para pedir a palavra e se colocar. Professor Reginaldo. Oi. Está bem a escuta aí? Está bem, sim. Não, está bom, então. Professor Antônio, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Maria Eugênia, toda a equipe aí dos PCNPs, que muitos eu conheço, eu até trabalhei, né? E assim, esse primeiro momento aí com essa colocação que você fez agora, ao meu ver, viu, Reginaldo? Essa pandemia, ela está sendo um aprendizado para todo mundo, né? Principalmente em tentar levar o conhecimento da melhor forma possível para nossos alunos, né? E trabalhar a área de humanas de uma forma bem clara e que a nossa área, ela é muito rica, né? Eu gosto muito da área de humanas, principalmente porque eu sou professor de história. E assim, também observo esse novo ensino médio, né? Que hoje o novo ensino médio está tendo toda uma estruturação. Eu sou a favor? Sim, eu sou a favor da nova estruturação do novo ensino médio. Porém, nós temos que buscar mais clareza em relação às áreas de conhecimento. Por quê? Pelo que eu estou vendo, o que vai ser prioritário e o que não vai ser prioritário dentro das áreas de conhecimento? Eu não sei os meus colegas que estão aí do outro lado me ouvindo, né? Como que é possível enxergar essas mudanças? Uma outra questão. Tivemos também, eu achei excelente, a avaliação da área de humanas agora no segundo bimestre. Então, ao meu ver, nós temos que destacar a área de humanas dentro da educação. Nós temos que desenvolver um trabalho que possa atrair mais os nossos jovens, os nossos alunos, colocar a nossa área de conhecimento em destaque. Eu penso dessa forma. Por quê? História, principalmente, é uma área de conhecimento, muitas vezes, colocada como um professor chato, é um professor que está sempre causando ou questionando. mas, ao meu ver, não. Nós temos que trabalhar a real história e fazer com que o nosso aluno consiga buscar o seu modo de ver e a sua análise, né? Eu estou até falando um pouquinho a mais, mas eu já vou terminar, tá bom? Desculpa aí. Então, é assim, em relação ao PCNP de história, eu gostaria de falar um pouco a respeito. No início do ano, vocês já divulgaram no site da diretoria, os interessados enviaram uma proposta, eu até preenchi essa proposta. Só que, infelizmente, também tive COVID, né? Passei por momentos difíceis e de recuperação estou me recuperando agora, porque eu tive dois COVID, na verdade, né? Então, o que é que acontece? Eu, no meu ver, o professor PCNP, dentro da área de história, estou falando da área de história, ele vai ter que ter uma visão que ele possa conduzir a área de história dentro desse novo ensino médio, dentro dessas mudanças que estão sendo propostas, esclarecer melhor para os professores como lidar com a nossa área dentro dessas mudanças, como que vai ser trabalhado. Tem o ATPC, tem o ATPC que é dado toda terça-feira, mas eles estão colocando a parte técnica e a parte dentro da nossa área. Então, é assim, Reginaldo, é um prazer retornar, é um bom retorno a todos os meus colegas. Nós temos muitas riquezas dentro aqui da diretoria de Tapesirica da Serra, profissionais competentes dentro da área de história, de geografia, de filosofia, que possam enriquecer para os demais colegas. Porque eu vejo o ensino aprendizado não é de um único professor, é a troca de experiências, é a troca do seu dia a dia, como que você trabalha dentro da sua área, o que você está propondo para mudar. Realmente, tem que gostar da área de humanas. É uma área bem, com bastante debates, é uma área bem gostosa de se trabalhar, tá bom? Um forte abraço a todos. E com certeza eu irei à diretoria, que agora eu me sinto bem, na minha saúde. Quero conversar com vocês, porque eu tenho alguns projetos também que eu acho que poderia enriquecer bastante dentro da nossa área. Tá bom? Um forte abraço a todos. Fê, Antônio, obrigado aí pelas suas palavras. Então, assim, a gente às vezes tem essa visão realmente que as ciências humanas ficam um pouco relegadas na escola. Porém, nesse novo ensino médio, a gente teve uma resposta bastante positiva quando os alunos fizeram a manifestação de interesse. Até a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas as ciências humanas foram bastante escolhidas pelos alunos, né? Em termos de interesse para o próximo ano. Então, a gente percebe que os alunos se interessam, sim, bastante pelas ciências humanas. E é realmente preciso a gente trabalhar muito bem nas salas de aulas essa questão do conhecimento. Principalmente do conhecimento nas nossas disciplinas, na nossa área das ciências humanas. Agradeço de novo as suas palavras. Agora, aqui no chat, o professor Douglas, também jornalista, diz que os sentimentos que ele identificou muito nessa pandemia é o sentimento de pertencimento e a incerteza. E a incerteza. Realmente, essa pandemia, ela tirou da gente um pouquinho aquela questão da visão, do que vem pela frente, do que a gente vai ir pela frente. Então, assim, essa incerteza realmente ficou bastante presente no nosso dia a dia enquanto professor, enquanto alguém que faz parte de um grupo, de uma classe. Eu falo em termos de classe porque a gente, não só na pandemia, mas durante os últimos anos, a gente vem perdendo muito esse sentimento de classe enquanto professores, enquanto profissionais da educação. E, na pandemia, isso se acentuou, sim. E o Reginaldo, ele diz que sentimentos e decepções somadas a um momento ímpar em que as emoções possam aflorar em nossas vidas e que, mais do que nunca, vivenciar o humano que existe dentro de cada um. Então, realmente, nós, enquanto seres humanos, enquanto seres que vivem conflitos diários em termos de sentimentos, a gente, nessa pandemia, realmente, a gente mostrou esse lado humano de conflito de sentimentos e tal. Então, isso realmente estava bastante presente, Reginaldo. Diversos sentimentos, ansiedade, dúvidas, estresse, incertezas, insegurança em relação à saúde. Realmente, também, teve isso, deixa eu ver quem mais colocou aqui, quem mais contribuiu isso. A Maria colocou, concordo com todas as mudanças dentro da área das ciências humanas, porém, não acho que é um momento para uma mudança tão significativa. Obrigado, Maria, pela sua contribuição. Pois bem, alguém mais gostaria de falar ou a gente pode continuar daqui? Se alguém quiser falar, pode pedir a palavra ou pode abrir o microfone e pode falar. Então, assim, toda essa turbulência que a gente vem vivenciando a partir da pandemia, ela nos isolou bastante. Então, quando a gente fala de pertencimento a uma classe que é a nossa classe de profissionais da educação, quando a gente fala de pertencimento a um grupo, se a gente for punilar mais ao grupo de professores e tal, então, a gente viu esse distanciamento, esse isolamento bastante acentuado nesse momento. Lógico que a questão do individualismo é uma questão própria até do sistema capitalista, se a gente for partir para esse lado. todo mundo no seu mundinho, ainda mais com o crescimento da tecnologia, desenvolvimento da tecnologia. Então, essa questão do isolamento, ela já vem fazendo parte da nossa vida. E junto com esse isolamento, também traz outras questões que realmente estão mesmo da saúde mental. então, nesse momento, para além de todos os sentimentos, nós temos o agravamento de doenças relacionado às questões psicológicas, à nossa saúde mental. E é necessário que a gente olhe com carinho para tudo isso e que a gente realmente acolha os colegas nesse momento de volta. Então, é um pouco isso que a gente está tentando fazer aqui e conversar com vocês nessa questão humana de acolhimento do outro nesse momento que está sendo difícil. Espero que tende a melhorar agora, mas que a gente tenha esse olhar humano para o outro, para o nosso colega de trabalho e também para o nosso aluno que está retornando agora cheio de dificuldades, cheio de lacunas por conta desse tempo que eles ou na maioria deles estão distantes da escola. Agora, eu vou ler o textinho que nós preparamos aqui rapidinho. Tivemos e continuaremos a enfrentar desafios e também a fragilidade humana, contudo mais escraçosos e mais fortes, conscientes de que um bom marinheiro se faz dia a dia. A despeito do provérbio, após a tempestade vem a bonança, nós, educadores, enfrentamos todos os mares com o lema vale a pena educar. Então, é importante a gente ter essa esperança de que daqui para frente as coisas tendem a melhorar, com a consciência de que nós ainda vamos enfrentar bastantes dificuldades, bastante dificuldades, mais que a gente já vislumbra um futuro melhor do que aquilo que nós já passamos nesse último ano. Ok. Bom, então, a gente estava falando que nós trazemos aqui nesse momento de acolhimento a BNCC, ela está presente na nossa fala, que é uma referência, né, a gente sempre tem que estar falando em cima de referências, isso é bastante importante, apoia o aprimoramento das capacidades de agir, pensar e atuar no mundo, isso é acolher, né, apoiar o outro é importante e também respeitar o pensar do outro e a maneira do outro atuar no mundo. O acolher deve ser no ano todo, então, a gente está trazendo aqui apenas um momento que é bastante importante também nesse segundo dia da volta de todos nós às nossas ações, mas é importante que não fique só hoje e que durante o ano nós sejamos mais humanos no nosso fazer dentro da escola para com os nossos alunos, para com os nossos colegas. Não deve ser uma ação isolada, portanto, né, mas uma ação que tenha continuidade, como já disse. O acolher deve ser entendido, estendido a todos e é uma responsabilidade de todos. É sempre pensando aqui que o acolhimento é uma guia de mão dupla, né, porque cai naquela situação de que, ah, eu vou dar bom dia para o outro, o outro já não responde também o meu bom dia, né, então, esse acolhimento tem que ser de todos nós, né, todos nós temos que nos esforçar nesse sentido de humanizar a nossa prática, não é? importante, pois, é uma prática que desenvolve o sentimento de pertencimento, aquilo que a gente estava falando, né, à medida que nós vamos tratando o outro e nós tratamos o outro de maneira mais humana, né, nós criamos vínculos de pertencimento, de pertencimento de grupo, de classe, que a gente vem perdendo ao longo dos anos. que trabalha valores fundamentais de convivência, resgata a importância da escola na vida dos estudantes e isso aqui também é fundamental porque os estudantes, eles se afastaram da escola e perderam muito do vínculo com a escola, com os professores, é importante, então, resgatar esse vínculo, desenvolve habilidades socioemocionais que todos nós estamos fragilizados, nós profissionais da educação e também os alunos, proporcionam uma vivência mais democrática no cotidiano escolar. Esse vínculo de pertencimento, essa questão emocional, né, o acolhimento com o outro, passa pela atitude democrática que todos nós temos que ter no nosso cotidiano escolar, num ambiente de muito conflito e de imposição essa convivência, esse sentimento de pertencimento, né, esse emocional, ele fica prejudicado. Eu sempre digo que a democracia é fundamental para que o conhecimento seja construído, né, não só o conhecimento, mas as relações que permitem o conhecimento sejam construídas. então, a democracia é fundamental nesse sentido. Então, nós trouxemos aqui esse slide onde traz três coisas fundamentais nesse acolhimento, que é o estabelecimento de vínculo, o apoio e o amparo. como é e como será nosso cenário de volta para a escola. É importante que a gente tenha a consciência de como está acontecendo as ações, como as coisas estão acontecendo no cenário da educação, né, diante da pandemia. É importante que a gente projete um futuro a partir daquilo que está colocado, daquilo que está a curso. Tanto nós, professores, quanto estudantes. Essa consciência é importante para que a gente construa coisas novas e resgate coisas também, já que são antigas e são estabelecidas, para que a gente possa ter um futuro aí, professor. O Wender está pedindo a palavra, Wender, fica à vontade. A gente é importante que vocês, quando citam a vontade de falar ou vocês queiram contribuir ou questionar alguma coisa que vocês se coloquem. Eu não estou ouvindo o Wender, mas, enfim, quando você tiver com o seu áudio ok aí, Wender, pode abrir, pode falar que a gente abre o espaço aqui para você. cheio de ansiedade e alegria, porém, com a necessidade de lidar com questões voltadas para o luto, abalos psicológicos devido ao distanciamento e às restrições diversas, rotina diferente, pais, estudantes, educadores, medo de ficar doente. Então, são algumas questões, dentre várias, nós elencamos apenas essas quatro questões que nos atingem de maneira grandiosa e é importante a gente considerar nessa tomada de consciência e nessa projeção de futuro para as nossas ações na escola. Música Música Oh, não! É muito fundo Nunca conseguiram Não, nunca A chuva Oh, oh Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora Ah! Parem de pular! Nós temos um plano! Música Pare! Vamos esperar até que a chuva enche o buraco Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso Não, é músculo alto Tá vendo? É muito difícil Vai, vai Você não consegue É muito fruto É o chute Está se esforçando a torre É mesmo, tente Fica aí A becarna para mim encorajar Encorajado Encorajado Ele é surdo Vamos, você consegue E aí Ah Vai, vai Bom, aí eu passo para a Adriana descompartilhar a tela. E aí eu vou compartilhar daqui. Obrigado, Perico, por descompartilhar. Descompartilhei. Ok. Professor, o Wender está com a mãozinha levantada. O Wender pode, se quiser falar, pode falar. Obrigado. Bom, estou falando um pouquinho sobre o vídeo, apesar de que o som está prejudicado aqui. Os dois sapinhos que caíram dentro do buraco, um era surdo e o outro não. Então, eles olhavam para cima e viam os demais sapos na boca do buraco, gritando para que eles não pulassem, porque ia chover e encher o buraco de água, e aí eles conseguiriam sair. O sapinho que era surdo, foi não ouvir, continuou pulando, continuou insistindo e conseguiu sair. E aí eles perceberam que era possível sair e aí foram para a beira do buraco incentivar o outro sapinho que não era surdo e que estava obedecendo ali a fala deles. Então, foram para a beira do buraco e começaram a incentivar esse outro sapinho a pular. E aí, provavelmente ele conseguiu, o vídeo não mostra, mas provavelmente ele conseguiu sair também. Então, é importante que a gente acredite no potencial dos nossos alunos. Muitas vezes a gente funciona como aqueles sapos que estavam ali dizendo para o outro que estava dentro do buraco que ele não ia conseguir ou que eles não iam conseguir. E a gente, às vezes, faz muito isso. Eu lembro que eu tinha um aluno que ele era bastante, de uma família bastante humilde, ele era bastante humilde, ele ficava lá quietinho no canto da sala, fazia suas lições, mas era aquele aluno que tinha também suas dificuldades e a gente achava que ele não ia se desenvolver muito, digamos assim. Depois de um tempo, eu dei aula para ele durante o ensino médio e depois de um tempo me encontrei na rua. Ele veio me cumprimentar dizendo que estava fazendo engenharia elétrica. Ele se formou em engenharia elétrica e, hoje em dia, ele trabalha na área, numa empresa. Não como engenheiro, mas ele me parece que é gerente já dessa empresa. Então, acreditar no outro, acreditar no potencial do outro é fundamental na nossa profissão. Não só nos alunos, mas também no potencial dos nossos colegas e nós mesmos, para que a gente possa crescer. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre o vídeo? Se vocês conseguiram assistir nos computadores de vocês, nos celulares, vocês fiquem à vontade também para falar um pouco e colocar no chat também a visão de vocês. Ok, Isabel, então, colocou o link novamente para que vocês que não conseguiram assistir agora possam assistir mais tarde. Dá uma olhada no chat, se você tem alguma... Não tem ninguém. Bom, então, a gente já está também com o horário bastante adiantado. A gente vai para o segundo bloco do nosso ATPC de hoje, que é falar um pouquinho dos itinerários formativos. É uma questão bastante nova para todos nós. Nós vamos passar um pouco rápido pelos itinerários formativos, tratando especificamente dos itinerários de humanas, para que a gente tenha uma visão geral de como tudo isso vai acontecer. E vocês também fiquem à vontade para vocês perguntarem. A gente vai passando aqui, a gente vai falando algumas coisas, e na dúvida, vocês perguntam. Caso a gente não consiga responder aqui, a gente vai buscar a informação e depois, em uma outra formação, a gente traz para vocês. Coloca uma informação sobre isso para a gente. Isso, a Isabel está falando que se tiver dúvida, também pode colocar na avaliação. Mas vocês, a partir de agora, vocês também vão ter informações sobre isso na escola, com os PCs de vocês e também formação pelo Centro de Mídia. Aqui tem uma questão que nós colocamos, mas vamos deixar como uma questão retórica, para que a gente possa ir pensando sobre isso. O que vocês conhecem sobre o itinerário formativo? Os itinerários formativos. Então, é importante que vocês reflitam aí, ao longo das ATPCs, ao longo dessa ATPC, e a gente vai passando algumas coisas, e vocês fiquem bastante à vontade para questionar, para perguntar, ou para fazer colocações também. Como ficará a minha área do conhecimento ou componente? A gente está falando aqui, a gente vai falar especificamente de ciências humanas, mas a gente vai colocar um panorama geral também. Então, todas as áreas e todos os componentes são obrigatórios nessa nova estrutura do novo ensino médio. Linguagens, composta aí pelos seus componentes curriculares, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Então, todas essas áreas, as quatro áreas de conhecimento, vão estar presentes nesse novo modelo. Tanto na parte do currículo, na parte obrigatória do currículo mais fixa, quanto na parte diversificada, que é o itinerário formativo. O currículo do ensino médio garante o desenvolvimento das competências gerais, específicas de todos os componentes curriculares, organizados por área de conhecimento, e com a possibilidade de aprofundamento e ampliação das habilidades nos itinerários formativos. Então, aqui a gente tem vários questionamentos sobre isso, né? Como que vai ficar? A gente vai perder aula? A gente vai conseguir completar a nossa carga horária? Então, aqui um pouquinho para tranquilizar todos vocês, que no itinerário formativo, todas as disciplinas, elas serão contempladas. Portanto, nós não perderemos aula, tá? As disciplinas terão outros nomes no itinerário formativo, né? Mas são disciplinas das nossas disciplinas antigas, digamos assim. São componentes curriculares de sociologia, de filosofia, de história e de geografia. Então, enquanto isso, a gente pode ficar bastante tranquilo que vamos ter aulas com componentes curriculares com nomes diferentes daquilo que a gente está acostumado, mas dentro das nossas disciplinas. São temas dentro das nossas disciplinas. Então, aqui tem um panorama geral dos itinerários formativos. No momento, nós temos 11 itinerários formativos, né? Vocês estão vendo 10 aqui do lado esquerdo e do lado direito tem o décimo primeiro, que é a liderança e cidadania que a professora Isabel vai falar sobre esse itinerário com vocês. Então, nós temos linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, que são as áreas puras, os itinerários puros. E depois nós temos os itinerários que são conversas entre as áreas. Então, nós temos, por exemplo, no quinto itinerário, nós temos linguagens e matemática, depois linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Então, essas são as partes misturadas, onde há, dentro dos componentes curriculares desses itinerários, terão professores dessas duas áreas. Bom? Nós pegamos como exemplo aqui, o itinerário formativo, superar desafios é de humanas. Como eu falei para vocês, como a gente vai focar aqui nesse itinerário 4, que é ciências humanas, nós estamos pegando aqui o superar desafios é de humanas, que teve bastante procura pelos alunos, por isso a Seduc resolveu incluir o décimo primeiro, que é a liderança e cidadania, que também está dentro da área de humanas, porque os alunos procuraram, não só na nossa diretoria, mas em todas as diretorias de ensino do Estado, os alunos procuraram bastante as ciências humanas, optaram bastante por ciências humanas, então se criou o décimo primeiro itinerário que é próprio de ciências humanas. Então, dentro das ciências humanas, nós temos esse itinerário formativo, superar desafios é de humanas, e dentro desse itinerário formativo, nós temos aqui seis unidades curriculares. O primeiro é, no mundo, tudo está interligado. O segundo é, pessoal e coletivo, repense suas atitudes. Terceiro é, em que mundo vivemos. Quarto, atitudes sustentáveis, qual a sua pegada. Quinto, o direito a ter direito. Sexto, cenários, pontes e trilhas. Então, vocês vejam que a unidade curricular aqui dentro dos itinerários formativos, eles vão ter outros nomes, porém eles vão ser ministrados, ministrados, no caso da nossa área aqui, pelos professores de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, aquele que trabalha esse tema dentro da sua disciplina. Então, o professor vai ser contemplado aqui. Bom, itinerário formativo. Cultura, um movimento diferente, formas de narrar a experiência humana. Então, nós temos aqui mais seis componentes curriculares. Eu vou só passar, não vou ler todos. Depois a gente disponibiliza para vocês, esse material para vocês lerem, estudarem com calma. Nós temos aqui uma união entre matemática e ciência. Com itinerário formativo, quem divide e multiplica. Então, nós temos também mais seis unidades curriculares. Ciência da natureza e ciências humanas. Nós temos o itinerário formativo, a cultura do solo, do campo, da cidade. E aí, mais seis unidades curriculares. Então, vocês vejam que o itinerário formativo, ele traz as opções de disciplinas para a gente administrar dentro da nossa área. Por isso, nós não perderemos aula. Agora, eu passo para a professora Isabel, que ela vai conduzir essa parte que vai falar da liderança e cidadania, que é o décimo primeiro itinerário formativo. Nós estamos falando um pouco rápido, um pouco uma visão geral, mas a gente vai nas próximas ATPCs, a Secretaria da Educação também pelo Centro de Mídia e os coordenadores nas escolas, vão trabalhar com vocês tudo isso para que fique o mais claro possível que a gente não tenha dúvida ou tenha poucas dúvidas para o próximo ano. Então, eu passo para a Isabel. Então, como o Reginaldo disse, dentro das 91 diretorias de ensino, houve um grande interesse dentro das ciências humanas. Criou-se um novo itinerário formativo chamado Liderança e Cidadania, em parceria com uma ONG chamada Politibe. Ela desenhou essa trilha formativa para o novo ensino médio com 900 horas de aprofundamento. E dentro dessas 900 horas de aprofundamento, temos seis unidades curriculares, em 30... Três unidades... Seis unidades curriculares e em 30 componentes curriculares. E o foco desse itinerário formativo é dentro do chamado Cidadania Ativa. A Politibe é uma ONG e ela cria conteúdos, conteúdos diversos, voltados para o outro tema, cidadania, democracia. E ela busca formar líderes e apoiar as escolas em suas ações cotidianas. Então, a gente contextualiza da seguinte forma, que a Politibe, como eu acabei de dizer, é a nossa parceira da Secretaria de Educação. E esse aprofundamento vai ser ofertado para as escolas que tiveram um grande interesse nas áreas de ciências humanas. Esse aprofundamento, o aprofundamento que nós temos como base dentro das ciências humanas puramente, ciências humanas, nós temos o chamado Superar Desafios das Humanas. Agora, a gente tem esse Liderança e Cidadania como apoio da formação em ciências humanas. Então, só rapidamente, Politibe é uma ONG da Sociedade Civil e Centro-Industrativo, busca a formação dos cidadãos conscientes e que sejam comprometidos com a democracia. Se vocês até quiserem, depois de analisar o site da Politibe, Politibe, eu vou falar muito baixo, né? O meu som. Vou falar um pouco mais alto, tá? Então, a Politibe, ela tem, vocês colocam mesmo no Google, o free, seja www, por favor, no WhatsApp que eu te mandei. Eu tenho, acho que tem o site da Politibe, e aí, conforme vocês tenham tempo e puderem, enfim, conforme a rotina de vocês, para entrar e analisar todo esse material da Politibe, né? Aquilo que eles trazem, www.politize.com.br, a gente coloca no WhatsApp, tá? Então, o que é essa liderança e cidadania que nós temos aqui como material? Então, o estudante, ele, o que ele vai aprender? São conhecimentos significativos que proporcionam o exercício da cidadania. e dentro do foco, que é a liderança consciente. Esperamos, então, nesse momento, que os alunos, eles tenham ações positivas na resolução dos problemas cotidianos, que o protagonismo e a responsabilidade e a compreensão do seu papel frente ao coletivo, que haja aprimoramento de valores para tomada de decisões, dentro do que a gente chama de resiliência e coerência, sendo, sobretudo, um líder proativo onde ele atua, né? Hoje, na sala de aula, em sua comunidade, obviamente, posteriormente, que ele possa até mesmo se transformar em um líder proativo em sua comunidade e sua área de atuação. Ter um olhar sobre o bem-estar coletivo, acessar espaços que tenham informações diversas, compreendendo as transformações de nosso tempo e buscando as informações de modo responsável, né? Comíde as responsáveis, a questão da fake news, que seja, enfim, combatida com verdade, com ênfase, né? Naquilo que a gente conhece como informação responsável. E dentro daquilo que a gente tem como premissa, né? O itinerário formativo, ele vai ser trabalhado como? Com a investigação científica, a utilização dos processos criativos, a mediação e a intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Eu, particularmente, gosto muito dessa área do empreendedorismo, porque ali a gente consegue tirar muita coisa, só com o empreender de modo responsável acima de qualquer coisa, tá? E quais são essas tais unidades curriculares? São seis ao todo, para trabalhar-se no segundo ano do ensino médio e no terceiro, que seria a participação e a mobilização social, que, né, trabalharemos na sequência com um pouco mais de aprofundamento, cidadania local e global, mídias e comunicação, direito e acesso à justiça, inovação e coletividade, políticas públicas. O Reginaldo está aqui do meu lado, qualquer coisa que vocês quiserem até complementar e trazer no chat, fiquem à vontade, tá? Aí ele já faz esse apoio. E aí, o que desejamos nisso tudo? Vivenciar a liderança cidadã, compreendendo que um bom líder, ele entende a comunidade que vive e atua, tá? Estou tentando não ler esses slides todos, porque ninguém merece, mas vamos indo devagarinho. também estou pensando no nosso horário, né, que o horário, ele é meio ingrato conosco. A primeira unidade curricular, que é a 1, a cidadania local e global, ela busca a formação do indivíduo, né, como que esse indivíduo se forma, como que é a formação desse ser frente à sociedade, como que é a participação cidadã e as relações sociais do indivíduo, e como que o ser humano pensando, descobrindo e agindo no mundo globalizado, quem sou eu neste mundo tão grande e globalizado, né, qual é o meu papel frente ao todo, frente a tudo isso que a gente enxerga como mundo, como, enfim. Unidade curricular 2, chamada de mídias e comunicação, aqui tem como foco a atuação da mídia voltados para a disseminação dos direitos humanos. Então, assim, como que a mídia, qual é o papel da mídia voltado, sobretudo, para a questão dos direitos humanos. Então, a mídia, ela tem um papel fundamental para a disseminação e manutenção dos direitos humanos, sobretudo, com informação de verdade, com informação, né, com respaldo científico e de pesquisa. Compreender os veículos de comunicação, que são os jornais e a mídia, refletindo criticamente sobre esses veículos de comunicação. que a gente tem que seja um cidadão ativo, um cidadão reflexivo, um cidadão que não compra a primeira notícia sem pontos confiáveis. A gente precisa de um cidadão desse e esse itinerário formativo, ele evidencia essa possibilidade, tá? É a unidade curricular 3, direito e acesso à justiça. Então, é a relação entre o direito e a justiça, né? Ela acontece? Como que ela é? Nem sempre o direito e a justiça, né? Eles são... Eu não sei se eu vou dizer até uma coisa indevida, Reginaldo, para você me olhando aqui e qualquer coisa, ele vai falar assim, não, 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 para! O direito e a justiça, eles não são sinônimos, eles são complementares, talvez, né? Moral e ética do direito, buscando, sobretudo, a construção de uma sociedade ética, democrática, inclusive, esse é o nosso sonho de consumo, eu tenho muita fé que vamos conseguir, sim, né? Isso que nos motiva como professores de ciências humanas. Unidade curricular 4, inovação e coletividade, inovação e transformações tecnológicas na era digital, a compreensão de como as inovações impactam significativamente na vida, em sociedade, e o quão exclusiva também, né? Exclusiva é uma coisa muito exclusiva, mas vamos dizer, excludente, o quão excludente essa inovação, ela pode ser em determinadas áreas específicas do globo terrestre, né? Nós vamos, então, deixa eu perguntar aqui, dê-me. É, por causa do horário, né? Ah, isso do horário, deixa eu ver. A unidade curricular 5, políticas públicas e desenvolvimento, como que são essas políticas públicas, como elas foram desenvolvidas no Brasil ao longo do tempo, como que os serviços públicos são oferecidos e qual é o seu direito, o nosso direito em relação à utilização desses serviços públicos, né? Lembrando que a unidade, que a escola pública, ela é um serviço público e ela é oferecida, ela tem certo qualidade e ela, acho que precisa existir, né? Só que nesses tem, tem, tem é uma coisa e é outra coisa e aí a gente tem que fazer essa análise aí nesse meio de tudo, tá? Atuação Cidadã na Construção de Ações da Esfera do Coletivo voltados para um olhar da juventude, né? Nós também temos a unidade curricular 6 e a participação e a mobilização social. E aí a gente entra até em questões até por vezes dentro da sala de aula polêmicas, dentro da sociedade como polêmicas, seria essa participação política, mas a participação política, ela se dá não somente da forma política e partidária, obviamente, dentro de uma ação do coletivo, né? Organizações que mediam essa participação, quem são as organizações que nos apoiam nessa participação e mobilização social? Qual é a ação cidadã e o fortalecimento da democracia, né? Vocês perceberam que o tempo todo existe uma ênfase dentro da questão democrática que a democracia ela é o cerne da nossa formação e o empreendedorismo responsável, tá? Então, de qualquer forma, eu tenho aqui algumas partes dentro das unidades curriculares que elas estão evidenciadas de negrito e aí essa unidade curricular, ela busca o fortalecimento do rito do estudante na liderança cidadã. O ato de trocar ideias, quando a gente está na sala de aula, né? A gente conversa, a gente debate alguns temas e aí, quando nós estudamos o passado, vivenciamos e entendemos o presente, imaginamos e sonhamos o futuro, o estudante, ele tem condições até de trazer uma sociedade essa que a gente tal deseja, tal busca, tal sonha dentro dessa democracia, desse consenso, dessa responsabilidade social, é isso que a gente tem como método no sonho. O estudante, tem alguém querendo falar? Não. O estudante aprende como empreender, né? E aí, dentro de projetos autorais e coletivos e, dentre outras possibilidades, já são política e social, né? Estou focando aqui nessa parte em negrito. Então, o estudante também vai ter um passo a passo de como que ele pode empreender. E empreender por empreender? Não. E empreender de modo sustentável, de modo ressuscitável, de modo a olhar o mundo com um olhar um pouco mais, né? Mais completo, né? Não somente dentro do seu umbigo. Eu vou pedir para quem tiver que me responde ligado e ligar para os empresários. O aprofundamento, liderança e cidadania tem um potencial enorme. Eu lembro que no dia que nos foi apresentado, né, a gente ficou com o olho brilhando, ficou com muita vontade de dar aula desse aprofundamento e ele tem um potencial enorme, né? E aí, nós buscamos acima de qualquer coisa cidadãos conscientes e comprometidos na democracia. Tem um celular com barulhinho, né? Celular com ligado no... Funciona. O refazio chegou, ele chegou para a gente também. para colocar no silencioso para que o celular ligado. A gente não consegue localizar. Vocês estão entendendo? A gente está muito rápido, não tem alguma dúvida. Vou dar uma parada para respirar e vocês vão me falar sobre esses cidadãos e alguma observação. Estão gostando desse itinerário novo? Alguém pode falar sim, não? E o aprofundamento, então, ele busca o diálogo e a participação política, né? E voltadas para o interesse público. O tempo todo que a gente está trabalhando, a questão do coletivo, a questão do outro. Então, a gente está com uma discussão muito piada. Pedro, quer falar? Ah, tem algumas pessoas querendo falar. Eu vou pedir para a Karen falar agora antes de continuar. Karen, pode falar e depois o Pedro, tá? Karen, pode falar. Pedro, pode falar, Pedro. A Karen não quer falar. Pedro, pode falar, fica à vontade. Sobre o microfone. Pedro, quer falar? Eu vou passando e aí eu já chamo de novo, então, Pedro e a Karen. Ah, Pedro, pode falar. É que o som está muito baixo, a gente não está conseguindo ouvir, Isabel. Está muito baixo, Pedro? Está, está muito baixo. Puxa vida. Eu poderia aumentar um pouquinho? Eu vou falar o máximo, né? Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Eu acho que é porque eu estou com a máscara, Pedro. Ah, está. Está gostando do itinerário? Aproveitando o que você falou, já vou tirar. Eu só queria perguntar uma coisa, você pediu para comentar, se puder comentar, mas eu não queria então ter sua falação, não. Pode, pode ficar à vontade, porque eu estou numa parte aqui, Pedro, que eu finalizei em uma parte já de fala, pode dizer. Então, porque eu acho o seguinte, que a gente tem os itinerários, principalmente no esquema de história, que essa mudança do novo ensino médio, eu acredito assim, embora eu não seja contra, eu acredito que vai atrapalhar um pouquinho o raciocínio dos alunos, né? Agora, no ensino médio, eles já deveriam, acredito eu, pela essa nova, esse novo sistema que eles estão desenvolvendo, que eles já deveriam ter aprendido sobre o que foi todo o processo histórico do período, né? Mas, mesmo assim, eu ainda assim, eu tenho algumas habilidades que são coletivas, que dá para trabalhar com geografia, história, filosofia e etc. Só que pula alguns processos, porque a gente sabe que o aluno, embora ele tenha todo aquele processo de aprendizagem, ele não vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para analisar o sistema atual que nós vivemos. Então, nós vivemos um sistema triste hoje, né? De eleger alguma coisa, eleger um perfeito, alguma coisa assim, o sistema político, né? Então, acho que ele precisa ser mais aprofundado nessa questão aí que eu entendo de liderança e cidadania no intuito que vai ajudar um pouquinho mais. E aí, a gente vai ter que ajudar um pouquinho mais eles no intuito de liderança e cidadania no sentido de ele compreender o fato histórico passado. E aí, deixa eu desejar um pouquinho de liderança. Só isso que eu queria opinar sem interromper. Desculpa. Marvina, foi importante sua colocação. É que, na verdade, Pedro, a gente tem a formação geral básica que ela permanece, ela continua. Então, essa carga horária de formação geral básica ela continua. Só que aí, nesse caso, seria o aprofundamento mesmo. A gente vai aprofundar os conhecimentos para essa área. Lembrando que o itinerário formativo eles são compostos de um nomão lá, o oficial dele, que é a liderança e cidadania. Dentro do nome, ele é distribuído destrinchado em seis unidades curriculares. E nessas seis unidades curriculares, a gente ainda tem 30 componentes curriculares. Então, obviamente, o professor de itinerário formativo, a equipe que lida com o itinerário formativo, ele vai precisar manter uma comunicação extremamente forte com o professor da formação geral básica. Porque, assim, a gente precisa, na escola a gente precisa dessa comunicação o tempo todo, né? para que a gente consiga unir esses diversos conhecimentos para a formação do cidadão mesmo, para essa formação global desse cidadão. Eu concordo. Tem algumas ressalvas, obviamente, porque tudo tem mesmo ressalva, ainda mais que a CEDUC, nesse primeiro momento, ela não dá liberdade para a escola construir seus itinerários formativos, né? Ela traz 11 itinerários prontos. então eles entendem que no decorrer dos anos ou até mesmo no plano esse ano de 2022 lá em 2023 as escolas já lidando com esses itinerários prontos possam construir os seus próprios itinerários. Essa é a possibilidade. Só que aí, lógico, a gente tem 91 diretorias de ensino no estado de São Paulo. Dentro dessas 91 diretorias, a gente tem cada uma com uma realidade específica. As diretorias aqui da região metropolitana são muito diferentes das do Vale do Paraíba, por exemplo, ou das diretorias do extremo oeste do estado de São Paulo. E assim, a gente vai na própria região metropolitana. Imagina que a gente aqui em Tati Rica da Serra pega municípios que atendem o Vale do Ribeira e a gente tem na própria região metropolitana a área de Santo André, de Osasco, que são realidades muito diversas. Então, assim, nos dá futuramente uma liberdade de montar esse itinerário formativo dentro da nossa peculiaridade nos vai enriquecer muito mais. Vou passar para o Ednaldo que ele quer contribuir. Oi? Eu poderia falar? Ah, sim. Pode falar e depois eu falo, Karen. Desculpa. Pode falar. Desculpa. Desculpa. É uma opinião minha, tá? Se eu tiver errada, pode me corrigir. É muito interessante fazer mudanças, trazer conteúdo novo, uma nova visão de ensino em meio a uma realidade aonde que, se nós olharmos há 20 anos atrás, era totalmente diferente. já, enquanto? Oi, tá me vindo? É que deu uma falhada, mas agora voltou. Pode continuar. Tá. Então, eu estava falando. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando, a sociedade vai mudando. Então, eu acredito que a educação também é interessante mudar para acompanhar a vivência, né? que também é só uma forma de preparar a criança ou o adolescente para uma vida adulta. Mas, eu estava pensando nesses dias e agora, durante todo o desenrolar da TPC, na minha opinião, eu acho um, abre aspas, um pecado fazer uma mudança muito brusca, como, por exemplo, o novo ensino médio neste momento. por quê? Porque nós não estamos na escola 100%. Nós temos N situações para lidar, para se preocupar. Nós temos que nos preparar, estar preparados para receber alunos que passaram por diversas situações de perda ou doença ou enfim. E eu acredito que se o Estado, né? Ele preparasse o professor primeiro durante todo esse tempo, né? E, de fato, implementasse este novo ensino daqui a dois, três anos, quando eu espero que já tiver passada a pandemia, seria muito melhor. Por quê? Minha opinião, tá? porque, como até mesmo a professora mencionou, as 91 diretorias de ensino de São Paulo são realidades diferentes umas das outras. Mas, se tem uma coisa em comum em todas elas, é essa situação desconfortante que a educação ficou. Então, eu acredito que seria muito mais aproveitoso ter, não mexer, né? em todo o ensino, ficar um tempo preparando mais o professor e depois desse a liberdade para nós montarmos os nossos roteiros, como o professor estava mencionando anteriormente, e quando uma situação estivesse normal, entre aspas, que a gente sabe que nunca mais vai voltar ao normal, é que realmente deveria se implantar. Por quê? Nós iríamos aproveitar mais, porque, sinceramente, eu falo por mim, eu, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu tenho várias preocupações. Aquele que eu vou atingir na minha aula online, agora na escola, como eu vou me adaptar para atender aqueles, sabe? Às vezes, eu me sinto duas professoras com duas unidades diferentes. Então, eu queria contribuir isso. É muito bom, parabéns vocês na diretoria de Tapsquico, vocês se importam, vocês preparam conteúdo muito bacana, realmente, eu gosto, mas a minha opinião de quanto, olhando o Estado, não falo a nossa diretoria, mas eu falo o que vem lá de cima para a gente, né? Deveria nos preparar e dar mais liberdade para a gente, depois que nós tivéssemos nos preparado bem, para aí, sim, implantar. Porque se nós formos observar no novo ensino médio, no primeiro ano, na minha opinião, eu não acredito que os professores que já estão trabalhando, enfim, conseguiam desenvolver aquilo que foi, que era esperado, entendeu? Era isso que eu queria dizer. Ok, Karen, obrigado, Karen, obrigado, Pedro, pela colocação de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a opinião de vocês é muito importante. Sendo ela contrária ou a favor, é muito importante porque o conhecimento, ele se dá no embate de ideias, no contraditório. Então, Karen, fique bastante tranquila para colocar a sua opinião e a gente respeita totalmente. e agradece. Eu acho que é salutar a gente ter opiniões contrárias e até mesmo opinião a favor. E a gente entende, eu entendo, que é um momento de mudança bastante grande, como a Karen já colocou, e em toda mudança grande assim, a gente vai sofrer um pouco para se adaptar para que a coisa comece realmente a acontecer. Então, vai demandar um tempo. Então, a gente tem que pensar nisso tudo que está posto como um processo. E como um processo, no primeiro momento, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente vai construir. essa atitude positiva frente ao que está sendo colocado, ela é muito importante e todos nós, apesar de nós termos nossas críticas a favor, nossas críticas pontas, porque nem tudo é ruim, nem tudo é bom, essas nossas críticas, elas são muito bem-vindas para que a gente possa ter essa consciência para o que está acontecendo e dentro dessa consciência a gente construir aquilo que é possível. Então, eu agradeço muito as falas que o Pedro e a Karen trouxemos que realmente são falas que contribuem para que a gente possa fazer uma análise, uma reflexão sobre tudo isso que está sendo colocado aqui. A gente ainda não tem uma visão clara de como tudo vai acontecer porque, como eu disse, é um processo, é uma construção e a gente tem muitas dúvidas e essas dúvidas vão se clareando à medida que as coisas forem acontecendo a partir do ano que vem. É normal ter dúvida, é normal ter críticas também. E, diante de tudo isso que vocês colocaram, e nós também temos nossas opiniões aqui, muitas delas vão ao encontro daquilo que vocês já falaram, então a gente não vai ficar aqui chovendo no molhado, mas eu coloco para vocês a necessidade desse pensamento de construção, desse pensamento de processo e a partir do próximo ano foi o que a Secretaria nos passou, as escolas vão ter possibilidade de criar os seus próprios itinerários também, e aí a gente vai avançando, a gente vai melhorando, e esse é o processo de construção, não tem jeito. E agora eu passo a palavra novamente para a Isabel para que ela possa continuar e finalizar o nosso TPC. Muito obrigado mais uma vez, Karen Pedro. Contribuição riquíssima do professor Reginaldo nessa observação, Reginaldo, que é um processo, é um processo de aprendizagem, e a gente também está compreendendo os itinerários formativos, eles são complexos, até mesmo para a gente visualizar isso, como que vai funcionar na prática, como que isso vai ser? Então é estudar e aplicar e vamos esperar a melhor contribuição dos professores e compreensão dos alunos em relação a esses objetivos todos que nós temos. E nos enche de felicidade e orgulho saber que a ciência humana foi tão bem aceita frente à consulta pública. Lembrando aqui, vou retomar agora aqui rapidinho no slide, já 11h24, muito obrigada Pedro, muito obrigada Karen, e o que o estudante vai no final ter como aprendizagem, fechando mesmo o raciocínio, ao forçar esse aprofundamento voltado para a liderança da cidadania, então a gente tem como potencializar as ações políticas do estudante e direcionada para que eles possam atuar nas iniciativas tanto privada, pública ou mesmo longos, para que eles tenham uma participação no impacto social positivo voltados para a transformação social. Então aqui a gente tem uma atuação e um estudo muito forte voltados para movimentos sociais, movimentos coletivos, entidades beneficientes, organizações não-governamentais e organizações que a sociedade serviu de interesse público e também o mercado privado, para que ele possa observar como um líder construir seus projetos de maneira que ele possa compreender a sociedade como um todo e compreender a sua ação cidadã. E lá no final das contas, lá no vamos ver da vida, o que a gente tem então? Em 2022 a gente tem o início desses itinerários formativos e o Enem busca-se, o Enem ele estará segundo a segunda o Enem ele estará preparado sim para que nós tenhamos um alinhamento nos vestibulares no Enem e todo e qualquer exame de ingresso na vida acadêmica do estudante. Esse itinerário formativo voltado para empreendedorismo e cidadania ele tem uma forte ligação para preparar o estudante para as áreas de graduação sobretudo administração administração pública ciências econômicas as ciências sociais comunicação social direito filosofia geografia não vou ler todos eles mas a gente vai disponibilizar o PPT já na sequência para que vocês possam fazer estudo um pouco mais aprofundado pedagogia psicologia entre outros tá e aí a gente quer até assim o que que nós queremos fortalecimento e a inserção da cultura democrática no site da politise tem algumas pesquisas né sobre o que o brasileiro acha da democracia o que o governo acha dos governos o que o brasileiro acha das participações diversas na esfera democrática e a gente ali tem alguns resultados até preocupantes e por esse motivo a gente tem um fortalecimento dessa ação dessa cultura democrática neste itinerário formativo ali as referências bibliográficas que nos apoiou na construção deste ATPC e o form e lista de avaliação lista de presença quero ressaltar a importância de que você que vocês preencham a avaliação dentro dentro dessa avaliação critiquem elogiem obviamente não é não critiquem mesmo ou tirem até dúvidas em relação à questão dos itinerários formativos porque é uma novidade acho que a gente ainda tem algumas tem boas dúvidas grandes dúvidas e que assinem a lista de presença porque nos últimos alguns ATPCs a gente tem conversado com vocês vocês pedem a palavra escrevem no chat mas às vezes a avaliação de vocês não está naquele falha-masso todo e é essencial que vocês assinem a avaliação e a lista de presença eu coloquei o link também lá no no chat esse link da da avaliação e da lista de presença e aqui nós finalizamos o nosso ATPC tá pedimos que vocês então não deixem de fazer esse preenchimento dessa avaliação querem colocar alguma dúvida alguma observação fiquem à vontade e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri